Salve, meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje a gente vai reagir a Lobo Solitário, do Orochi. Orochi Borges, produção do Jazz. É só a música, né, meu povo? Ele quis lançar antes pra cantar no festival? Não teve uma parada assim? Acabou que eu nem vi o show do Orochi, eu já tava morta nessa hora do festival, eu já tinha morrido. Que festival, viu, família? Que festival! Vou deixar o link aí do vlog, se você não viu ainda. Bora lá conferir. Caralho, diferente, né, mano? Fábio, racho, te mandado. Lobo Solitário corre atrás da sua noite. Onde tá o dinheiro? Eu vou buscar caminho atrás. Uma ligação, acabo com essa porra toda. Um milhão no mês, eu quero que você se fuga. Ai, mano, esse vídeo tava muito, muito diferente, mano. Muito doido, mano. Onde tá o dinheiro? Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Pelo faro, rato, demandado Lobo solitário, lobo solitário Pelo faro, rato, demandado Pode dar minha média, pede carregada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo faro, rato, demandado Lobo solitário, 15 soldados no pente Lobo solitário, 60k no meu dente Lobo solitário, 20k na minha corrente Lobo solitário, brilha igual a estrela Eu vi no MC Pose enquanto ela chupa pau Ela viu o meu volume, falou pras amigo Vou dar essa Louis Vuitton Pensar te dou te captando Horaxia perto do quarto, vamos aproveitar da fã Entre a luz, feito um avião Entre drogas e joias, entra com ela na mansão Azevedo puxa tropa, ela dirigindo o carro Enquanto a amiga me mama Eu com a mão na perna dela VG sabe fazer grana Eu não digo eu sou melhor, eu sou revolucionário ZMC que chegou agora Saiu de dentro do meu saco Tipo em um laboratório Sei tudo foram criado Vai ser minha cópia eterna Fraco, falso, fracassado Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, peste carregada Calço, um bom desamar, soco Lobo solitário Sinto pelo faro, rato, demandado Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, peste carregada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo faro, rato, demandado Nossa, mano, ficou muito diferente essa parada Família, que trampo diferenciado, assim Diferente realmente do que a gente já tá acostumado O ritmo tá diferente, assim, não sei É uma parada muito boa Ficou muito bom Sei lá, uma parada frenética Quero muito ver o que eles vão arrumar nesse clipe E, mano, olha que doideira, assim Eu já ia explicar pra vocês o que eu espero de um clipe desse É engraçado o sentimento que a música causa na gente Porque eu fui ler os comentários E é exatamente isso O cara comentou Eu já vejo aqueles carros maravilhosos Numa cena mesmo braba de corrida O Orochi é bizarro, família, bizarro Não é à toa que ele tá onde tá, entendeu O cara é visionário 100% O Borges mandou muito também O Borges tirou onda Mano, parabenizar, mano, também O Bits, mano, Jess, que isso Diferenciado, ficou muito doido Me conta aqui nos comentários o que você achou desse trampo Não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda E de acompanhá-la nas redes sociais Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo